Oxê, mais nome! Quem vos fala? Bob 13! Vem convidar vocês pra dia 26 de junho comemorar com nós a centésima e a medição da Batalha da Aldeia especial Arraial de Leá! É isso mesmo, família! Temos uma novidade aí pra vocês, certo? Primeira vez aí, um cenário de batalhas está sediando uma batalha temática pra comemorar festa junina, uma cultura brasileira que a gente quer relevar eu vim do interior de São Paulo, mano eu acho isso muito bonito, velho minha infância inteira, eu participei de festas juninas, mano e a gente trouxe isso pra BDA de uma forma pra agregar ao movimento, certo? Então, família, a única regra que a gente vai ter é venham vestidos de caipira, certo? Só vai batalhar os MCs que vierem vestidos de caipira e o público presencial convidamos também pra vir trajados teremos barraquinha de pipoca, algodão doce vai ter quentão, vai ter paçoca, vai ter de tudo lá, família a gente vai fazer uma festa muito bonita pra vocês pra comemorar a centésima edição não faremos uma super batalha, um evento super pesado agora pra comemorar a centésima edição porque em julho temos a segunda batalha de trio BDA comemorando aniversário de dois anos, certo? na verdade acho que é a terceira batalha de trio mas é pra comemorar o nosso aniversário de dois anos em julho então essa batalha de 100 edições será muito especial, de uma maneira muito linda pra vocês estamos juntos e espero que vocês gostem e comentem aí e compartilhem, certo? Arraial BDA, carai! edição 100 especial sua batalha é nesse vestido de caipira, certo, família? é nesse traje aqui que nóis tá, ladrão vai é nóis 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 é nóis